Minha família toda abandonei Só no meu amor por ti eu pensei Eu te amava pra valer Tudo dava pra te proteger Hoje tu me dizes que tu vas embora E até já bates na cara essa porta Logo eu que te amei E sempre te venerei Podes ir, vai viver sem mim Acabou, sei que eu não sofri Não te levo a amar Sei que é tua desistência Podes ir, vai viver sem mim Acabou, sei que eu não sofri Não te levo a amar Sei que é tua desistência Eu por fome já nem em casa comeu Ironia já nem sei o que aconteceu Teu toque de pele Já nem me deixava sem rete Porque Eu te dei a minha vida Entreguei a minha sina Hoje tu queres ir embora Bate o meu com essa porta Logo eu Logo eu Podes ir, vai viver sem mim Acabou, sei que eu não sofri Não te levo a amar Sei que é tua desistência Podes ir, vai viver sem mim Acabou, sei que eu não sofri Não te levo a amar Podes ir, vai viver sem mim Acabou, sei que eu não sofri Não te levo a amar Sei que é tua desistência Podes ir, vai viver sem mim Acabou, sei que eu não sofri Não te levo a amar Se que é seu não sofri Não te levo a amar Não te levo a amar Legenda Adriana Zanotto